Oi, oi, é o Pondinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Meep City E hoje, pessoal, eu vou ensinar pra vocês um bug que, como vocês sabem, eu sou a rainha dos bugs, não é mesmo? Assim, pelo menos, as pessoas dizem Então, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um bug pra ir pra um mundo paralelo Isso mesmo, a gente vai ir pra um mundo paralelo aqui no Meep City, que ninguém nunca foi, pelo menos eu acho Gente, olha o tanto de castelo que está infestado, essa vila aqui Eu quero muito ter um castelo, gente, mas eu só tenho 4 mil moedas, isso é muito triste, né? E, gente, bora lá entrar aqui, a minha casa não está decorada Por quê? Porque essa casa é nova e eu não decorei ainda por motivo de preguiça Porque eu não tenho ideia de decoração e tudo mais, então vamos ver aqui É, não tem muita coisa assim, tipo, é Então, gente, pra fazer o bug, vocês podem ter qualquer tipo de casa Tanto casa de dois andares, tanto castelo, quanto casa pequeno, qualquer tipo de casa Gente, no caso, se você tiver de segundo andar, você vem no segundo andar, tá bom, gente? E esse bug foram minhas amigas no meu grupo que me ensinaram Eu acho que foi a Yumi até que ensinou Mas o que eu vi foi lá no meu grupo, então um salve pra todo mundo E olha só minha blusa, gente Essa blusa está à venda no meu grupo do Roblox Que é o Pandinas Oficial E eu sei que eu estou enrolando muito, mas é que eu tenho que falar aqui dessa blusa Porque, olha, ficou muito diva Ficou muito diva Então vamos lá, que eu sei que muita gente veio só pra ver o bug Então vamos lá com o negócio de enrolação Bom, vocês vão vir aqui em qualquer quarto que vocês quiserem Vocês vão entrar em modo de construção E as coisas que vocês vão ter que ter é só quatro passarelas Depende da casa, eu acho que vai precisar de menos de altura, assim E outras demais, eu não sei Mas eu geralmente acho que são só quatro dessas passarelas aqui E bom, gente, vocês vão escolher um lugar e vão empilhar essas passarelas Aqui eu vou colocar a segunda Agora eu vou colocar a terceira Vamos lá E a quarta, cadê? Eu perdi Eu sempre perco, cadê? Aqui, olha, vocês botam a quarta aqui em cima Pronto, gente Vocês viram, ficou quatro Quatro coisinhas, quatro passarelas E agora vocês vão pegar uma cama Qualquer cama Que vocês tiverem aí Deixa eu achar aquela minha cama Não, deixa eu procurar por aqui mesmo Cadê a cama? Cadê a cama? Cadê a cama? Eu não tô achando minha cama Aqui, essa cama Vocês podem usar qualquer cama, tá bom, gente? Deixa eu botar aqui E vamos colocar lá no topo Aqui você já pode sair do modo de construção E fica assim, gente, ó Quatro coisas empilhadas Passarelas E uma cama no final E, gente, tá vendo que tem uma mãozinha ali de clicar? Vocês vão clicar nela E aí vocês vão poder passar pro mundo Do mundo paralelo aqui do Meep City Então eu vou clicar aqui Ó, vou clicar Deitei na cama, ó A gente fica tudo bugado aqui E agora é só dar um pulo Uh, gente, e aqui, ó Saímos da cama Saímos da nossa casa E agora a gente tá em cima da casa, gente Olha que doido A gente tá em cima da casa Nesse mundo paralelo do Meep City Se vocês gostaram desse bug aqui Já deixa seu like E se vocês conseguiram fazer Comentem aí nos comentários Vão lá no Meep City E depois voltem aqui no vídeo E comentem É muito fácil Dá de fazer no celular também Eu não vou cair ali embaixo, né Porque eu não quero ficar O meu Meep, ele tá lá Mas eu acho que ele consegue vir, sim E, gente, esse bug é legal pra vocês brincar Com os amigos de vocês Assim, pra mostrar Ó, o meu Meep tá aqui O meu Meep tá aqui, gente É muito doido É muito doido esse lugar aqui Pena que não dá de colocar móveis Seria muito legal Poder colocar móveis aqui, né Eu iria morar aqui em cima, né Porque é mais doido E pra sair Ou vocês dão reset Ou vocês clicam aqui De volta na cama Entra em modo de construção Clica na cama Deixa a cama ali Sai do lado de construção E é só dar um pulo Pronto Saiu, gente É muito, muito, muito fácil De fazer esse bug E como, gente, é só isso O vídeo era A intenção era só fazer isso Eu vou lá pra corrida do Meep City Pra gente jogar um pouquinho Pra ver se eu ganho essas corridas E se vocês querem saber Se eu vou ganhar Continua assistindo aí Se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever E bora lá comigo Quem é um pandinho Vamos lá Pra corrida do Meep City Gente, vai começar aqui A corrida Então bora lá Já começou aqui Meu Deus Vamos correndo Vamos correndo, gente Ai, meu Deus Bora, bora, bora Ai, meu Deus Ai, jogaram uma caixa de banana Desvia, desvia Ai, gente É tudo na emoção aqui Deixa eu pegar aqui Um negocinho desses, né Pra uma caixinha Larga a banana Larga a banana Ninguém vai jogar a banana em mim Ai, meu Deus Gente, corre Ai, aquele menino Vai jogar uma banana Ai, desvia Corre Gente, eu tô em quarto lugar Eu tô em quarto Tô em terceiro Aqui, joga Joga essa coisinha nele Ai, meu Deus Isso, isso, gente Vamos Será que a gente consegue Ficar em primeiro? Ai, espero que sim, gente Ai, meu Deus Eu tô em primeiro Ai, gente Meu Deus do céu Corre, corre Vamos, vamos Ai, o carinha passou de mim Ou não Ai, vai, vai, vai Eu tô em primeiro, gente Mas ainda tem mais voltas Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Corre, corre, corre Vai, vai Tá na hacha Corre Aqui, joga uma banana Isso Eu tô em primeiro ainda Eu espero que ninguém me passe Mas eu tô sentindo Que as pessoas vão me Ah, não Eu fiquei na casca de banana Porém Ah, não Esse bicho, não Ah, não Gente, que é em quarto Ai, eu preciso passar todo mundo Eu preciso passar todo mundo Vai, 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 vai Ai, meu Deus Corre, corre Ai, tô em segundo Ai, meu Deus Eu tô entre segundo e terceiro Agora eu tô em terceiro Ai, vai, deixa eu passar É guerra, gente É guerra, é guerra Aqui, joguei um bicho Joguei um Mip Ai, isso Boa, Mip Agora a gente tá em segundo de novo Corre, corre Ai, será que eu vou ganhar, gente? Hashtag Vai, Nath Nos comentários Ai, meu Deus Vai, vai, vai Corre Cadê aquele negócio de impulso Aqui Boa Gente, o carinha tá lá na frente Ele tá super de boa Vamos, 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 vamos Ah, o segredo é ficar ali então Ai, consegui Eu pensei que eu não tinha pegado a caixa Mas eu peguei Tá, não sei porque que serve isso Mas ok, gente Vamos lá Aqui É a corrida final agora É a corrida final Quer dizer Que quem chegar no final agora Ganha, gente Eu tô muito ansiosa E eu passei Eu tô em primeiro Eu tô em primeiro Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Será que eu vou ganhar? Ai, meu Deus, gente Falta bem pouco Falta muito pouco Ai, não Desvia Desvia Ai, meu Deus, gente Eu tô sentindo que as pessoas vão me passar E eu vou perder Ai, meu Deus Não, 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 não Ah, não Aquele bicho, não Aquele bicho horroroso, não Ah, não, 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 não Não Tira esse bicho de mim Tira esse bicho de mim Ah, não Não Tá, mas ainda não estamos tão críticos Porque a gente tá em segundo Ai, meu Deus Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Ai, não Eu vou perder Ai, não, não Ai, eu vou ficar em segundo Mas boa, gente Eu fiquei em segundo Eu pensei que eu tinha que ficar no primeiro já Ah, a gente conseguiu Ó, segundo não é tão ruim Ai, gente Ai, que emoção Foi muito emocionante essa partida Meu Deus do céu Quantos money eu ganhei? Eu ganhei 100 Não, eu ganhei 235, gente Eu tô juntando pra comprar o castelo Então jogar a corrida é uma boa opção Então vamos lá pra mais uma partida Gente, vai começar Estamos num deserto agora Vamos lá Uh, já tô na frente Já tô em vantagem aqui Ai, meu Deus Sai desse cacto Sai, menininha Ó, ela ia atacar uma casca de banana em mim Ah, não Cacto do mal Ah, não Corre, corre, gente Ela passou de mim Ai, meu Deus Aqui, ó Boa Não vai passar de mim nada Mas ainda tem muito tempo pro jogo virar Ai, meu Deus Larguei uma banana ali Eita Quem que é essa? De onde? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não É um homem pequeno Ah, não Tá na chá Ah, é Agora é a vingança É a vingança de quem jogou aquele Eu tô triste Eu tô começando a ficar triste Porque eu tô em quarto Bom, eu tô em quarto Ah, não Ai, peguei essa nuvem Essa nuvem é uma maravilhosidade De Deus Eu tô em primeiro Ai, meu Deus Eu tô em primeiro, gente Corre Ai, ai, ai Corre, corre, corre Nossa, eu tô em primeiro, gente Consegui Eu consegui ficar em primeiro Ai, sai daqui Ai, não Que raiva Ai, não Não, não, não Vou jogar vocês também Ai, não Tô em terceiro De novo Já Que coisa Aqui, aqui Corre, corre, corre Corre, corre Ai Vai Eu tô em primeiro Eu tô em primeiro Eu tô em segundo Eu tô em primeiro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô em primeiro Tô em primeiro Ai, vai, vai Tanasha Ai, que raiva Quem que me jogou Esse bicho Ah, não Esse cacto Bendito cacto Vai, vai, vai Ah, não Tem um bicho daqueles Atrás de mim Eu tô em segundo Ah, não, gente Ai, tem outro bicho Atrás de mim Ah, gente Não gostei Nossa Todo mundo Passou de mim Não Sai, sai, sai Ai, eu tô em terceiro Gente Terceiro não é tão Ah, é o final Agora Beleza Eu vou perder Oh, não é louco, gente Aqui, aqui Ainda dá de passar, gente Ainda dá de passar Ainda dá de passar Vamos, vamos Eu tô em segundo Ah, não Eu tô em terceiro Vamos, gente Eu tenho fé Ah Beleza 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 Ai, meu Deus, gente Eu quero chegar em pelo menos Terceiro Sei lá, né, gente Mas O jogo Não quer Que eu ganhe Eu fiquei em quarto, gente Eu fiquei em quarto Quarto Não é um bom lugar Mas também não é tão ruim E, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Fantástico É isso Um beijote a todos E fui Tchau Tchau Tchau